Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. O microfone tá ligado? Yes. Muito bem, Lorena. Hoje eu vim trazer pra vocês, mostra aqui bem. Não é um bolo de cenoura simples, é um bolo de cenoura trufado. Gente do céu, o que que é isso? Olha o chocolate. Eita, noz, hein? Meu Deus, com uma cobertura de brigadeiro você vai aprender a fazer. Gente, que bolo espetacular. Tá? Então pra você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha, que ajuda muito o canal. E vamos trabalhar. Roda a vinheta. Esse bolo ficou demais. Nossa senhora. Olha a minha boca, só de olhar a saliva. Confere o vídeo. Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje. Eu vou ensinar pra vocês a fazer um bolo de cenoura. Só que é um bolo de cenoura, Lorena, com gotas de chocolate trufado. Maravilhoso. Faz tempo que a gente faz bolo de cenoura, né? Verdade. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Vamos começar? Pra fazer essa receita aqui eu tenho três cenouras médias, ok? Dá aproximadamente... Aproximadamente não, certeza, Diego. Dá 350 gramas. Beleza? Beleza. Três xícaras de farinha de trigo bem nivelada. A minha xícara tem 200 ml, Lorena. Coloca a farinha de trigo assim, nivela, tá? Não pode fazer aquele morro não, tem que nivelar. Três xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. Lembrando que a minha xícara tem 200 ml. Esse açúcar é cristal? Cristal e refinado. Me misturar. E orgânico. E orgânico. Três tipos de açúcar. Mas vão que vão, pra não desperdiçar, né? É o resto do que tinha. É. Três ovos, 200 ml de leite, 200 ml de óleo. E aqui tem 300 gramas de chocolate ao leite em gotas, ok? E uma colher de fermento em pó. Esse daí é o calebô. Mas você pode colocar o Nestlé picado e aí... Só não põe fracionado, né? Só não põe fracionado. Eu uso livre. Se colocar fracionado aí, tua sogra te pega no laço. Pelo amor de Deus. Coloquei aqui a cenoura, agora eu vou bater. Olha, deu uma secada na mão na calça, igual criança. Eu vi. Vou colocar o óleo. Leite. Os ovos. Beleza, querido? Vamos bater bem. Beleza? Bateu. Bolo de cenoura é super fácil fazer, né, gente? Por favor. Então eu coloquei o líquido aqui, agora eu vou adicionar o açúcar. Aí você mexe bem. O açúcar podia bater junto no liquidificador, né? Podia, mas acho que não ia caber, né? Mas se a pessoa tiver um liquidificador maior, pode pôr junto, né? Tem que ser forte também, né, Bê? Tem que aguentar o tranco. É, vai dar um prejuízo a pessoa aí. Faz um bolo de quinzão, dá um prejuízo sem pílula. Xingar o Rice-Cease Pãe. Beleza, mistura bem. Você pega uma peneira, peneira a tua avó. Peneira a farinha. Tira o fuê daí, né, papai? Cadê o fuê? Embarca. Ah? Não, no caso não resolve nada. Não, mas vou usar ele, deixa eu ler. Tá de sacanagem. Esses dois, em vez de melhorar com o tempo, só piora. Quanto que a gente vai ficar velhinha, Bê? Daqui a um tempo a gente vai estar velhinha gravando, um dando sapatada no outro. Pois é, amor. Deus tenha misericórdia de nós, hein? Deus tenha misericórdia, vocês vão ter que aguentar nós há muito tempo ainda. Então, ó, peneirei, agora eu vou mexer. E aí, coisa linda, ó. Só pra agregar, não precisa ficar batendo também, igual uma louca, tá? Então, ó, misturou bem, garantiu a mistura. Agora coloca aqui o fermento, vamos só agregar o fermento. E não esquece, começou a fazer o bolo, começou a separar os ingredientes e já põe o forno pra aquecer. 180 graus, tá? Só queimador de baixo, bonitinho. Ó, o que nós vamos colocar agora? Chocolate. Ai, que delícia. Eita. Ué? Eita, papai. Só mistura. Ai, meu Deus, a turma já fica com vontade. Agora eu vou pegar uma forma untada e enfarinhada. Essa aqui tem 25 por 35, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Olha que beleza. Ei. Aí. Nossa. Júliação. Júliação. Então, ó, forno agora. Vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 45 minutos. Faça o teste do palito, ele tem que sair limpinho. Beleza, Lorena? Beleza. Bom bril, vai ter propaganda. Vamos lá, Lorena, vem cá comigo. Gente, voltamos. Mostra aqui esse bolo, meu. Gente, olha que sucesso. Olha isso. Tá um cheiro. Maravilhoso. Vocês não têm ideia. Vamos fazer um brigadeiro agora? Claro. Só que eu vou pôr uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, para não ficar muito doce, tá? Então vai ser, ó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e três colheres de sopa de chocolate. Eu tô usando 32%. Se você usar o 50%, usa duas colheres, tá? E agora a gente vai mexer até começar a cozinhar um pouquinho. Vamos lá. E a pessoa pode fazer com ar chocolatado? Pode também. Ah, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem problema não. Só que ele vai ficar mais doce, né? Vai ficar mais doce, mas pode fazer, querido. Você que manda na sua cozinha, tá? O pai só dá uma dica. Aí você que vê o que você faz aí. Vamos lá, então. Sempre mexendo. Gente, eu deixei cozinhar um pouquinho, não vou deixar ele firmar muito não, tá? Para não ficar muito duro em cima do bolo. Vai ficar mais para uma calda mesmo, bem cremosona. Agora eu vou esfriar um pouquinho para a gente poder jogar em cima do bolo ali. Ó, então aquela leve esfriada agora, querido. O que que é isso, hein? Eita, lasqueira. Hum, que delícia, bem? Nossa senhora, esse aqui tá bonito demais. Tá bonito. E sabendo que por dentro dele tem uma novidade, hein? Gutas de chocolate? Criançada pira. Ó. Cortamos, vem e mostra. Olha isso aqui, gente. Ah, Diego. Diego, por que eu vou fazer isso? Hahaha. Então, olha bem, só para você começar. Você ganhou o prêmio hoje. Olha o tamanho da boca, me desligo de corte. Hum. Hum. Meu Deus. Isso aqui não é um bolo de cenoura, bem? Que sucesso, não tá nem focando, não tá dando conta de focar. Quanto de chocolate, ué. Criatura. Hum, fofinha, mãe. Ficou perfeito. Pode fazer, gente? Meu Deus, que bolo. Olha o chocolate. Ela não tá dando conta de focar. Foca, cara, mãe. Pelo amor de Deus, você saiu caro para mim. Pois é. Ficou? Muito bom. Parabéns, bem. Obrigada. Parabéns para você também. Aquela limpeza na boca? Gente, pode fazer, eu recomendo. Faça na sua casa, pede para tua mãe fazer teu suco, teu cunhado que é folgado. Faz também, tá, querido? E para você, quem mais que eu ia falar? Ah, acabou. Acabou o vídeo, Lorena. É isso daí, gente. Pode fazer. Bolo de cenoura trufado com receio de pai. Arrebentou? Arrebentou. Nossa, mãe, ficou muito bom mesmo. Gente do céu. Editor, você vai passar a vontade vendo esse vídeo. Hum. Tchau. Nossa. Para, meu Deus. Hum.